De passar esse treinamento, mas hoje a gente precisa que vocês consigam se conectar em servidores remotos. Por causa de uma necessidade que eu já contei, nós vamos se conectar numa máquina antes, num servidor que fica no bloco N4, no quarto andar. De lado, o bloco N4, a máquina é uma octa-core, uma torre, assim, normal. Dela, a gente vai se conectar no nosso equipamento principal, que fica na central de processamento de alto desempenho. Ela contém um cluster, que é um conjunto de máquinas. São uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito máquinas. Isso se chama cluster, porque você junta um grupo computacional ali, que é controlado por uma máquina principal que se chama Red Node, o nó cabeça, Red Node. E esse sistema se chama Sagarana. Por que se chama Sagarana? Porque o ISEX tem uma máquina que, não sei se vocês conhecem, chamada Veredas. O nome dado em homenagem ao João Marans Rosa, que foi estudante da UFMG, médico, né? João Rosa, ele era chamado assim. E aí deram o nome Veredas. Então, quando a gente foi fazer um cluster no ICB, a gente falou assim, ah, Sagarana, né? Claro, obviamente, para poder fazer essa equiparação. A Sagarana, a gente não vai entrar nela, não, porque quando a gente comprou o sistema, tem uma máquina que ficou separada, que a gente não encaixou no cluster. E é a máquina que tem servidor web. E tem um monte de ferramentas que os alunos da bioinformática fabricam. Eles vão colocando lá. E também é a nossa máquina de dar aula, né? Ela tem uns 48 cores, então dá para a gente dar aula para uma turma desse tamanho tranquilamente, né? Essa máquina se chama Bioinfo. A localização dela é... No ICB tem a diretoria, né? Você vai andando lá naquela parede lá da diretoria. E tem um banheiro feminino que os moços devem usar lá, de vez em quando, é bem limpinho e tal. E ali do lado do banheiro feminino está o novo setor de informática, né? Do ICB. E numa salinha assim, do lado deles, está o cluster e a máquina Bioinfo onde a gente quer entrar, tá? A refrigeração fabulosa, backup, no break, essas coisas todas. E a galera lá do lado também é cuidando do hardware e tudo mais. Então, a gente vai estar em cima do cluster de sagarana, num cluster Bioinfo. Num cluster, não. Uma máquina Bioinfo que é para a gente dar aula. Então, eu vou convidar vocês a irem para lá. Mas nós vamos passear primeiro no quarto andar do ICB numa máquina Biodados, né? Então, vocês já têm dois nomes com bio. Biodados fica no laboratório de biodados, que é onde a gente trabalha. E do laboratório de biodados, a gente vai para a Bioinfo, que fica em cima da sagarana, tá bom? Basicamente, vocês não vão estar trabalhando na sua casa mais daqui a pouquinho. Então, o curso é dado lá no ICB, né? Em cima da sagarana, na Bioinfo. E para ir para ela, nós vamos usar um subterfúgio hoje, que é entrar pela Biodados primeiro. Nós vamos usar um usuário para essas máquinas, que o nome tem a ver com vocês, que é BioUFMG. Então, assim, a primeira coisa que o Bioinfo tem que ter é lembrar desses nomes todos, né? Das senhas, aonde ficam, né? Então, hoje já proponho um desafio para vocês, né? Saber a diferença entre Biodados, que é a máquina que a gente vai entrar, Bioinfo, que é a máquina que a gente vai trabalhar, e BioUFMG, que é o usuário, né? Então, vamos lá ver como é que a gente controla o PUT. Eu tenho que me acostumar aqui por causa do seguinte. Tipo, eu estou mostrando a minha tela inteira, né? Então, eu passei um fundo de tela para vocês, em alguns lugares aí. Posso adicionar ele aqui também. Mas não precisa exatamente do fundo de tela. A ideia é posicionar três janelas aqui, né? Me ajuda, né? Então, assim, eu vou dar uma... Eu já tenho aqui a dimensão certinha, né? Mas, claro que vocês sabem posicionar uma janela aqui no Windows. Tem que tomar cuidado para não encostar. Então, eu estou pondo uma janela do navegador aqui assim, né? E aqui, eu vou procurar no Google, Biodados, tá? Beleza, Biodados. Aqui é o laboratório de Biodados, né? E eu tenho para apresentar para vocês. Vou só maximizar para apresentar para vocês. Mas, as aulas que eu estou gravando, inclusive essa, elas vão aparecer aqui nesse linkzinho que fica aqui em cima, ó. Ensino remoto, tá? Esse ensino remoto aqui está na Biodados. Se você quiser, você pode digitar Biodados, CBFMGB. Mas, se você quiser pôr Biodados no Google, com certeza você vai entrar no nosso laboratório aqui. E no ensino remoto, o que acontece? Se vocês quiserem recordar a biologia molecular aqui, vocês podem assistir essas aulas que estão aqui em cima. Aqui estão as aulas de bioinformática. E aqui, onde tem a data, não é a data de agora, não, porque é agosto, né? É o primeiro semestre de ensino remoto, eu dei as aulas por aqui. Quando eu ministrei o 2022, que é o semestre passado, eu coloquei os links do lado direitinho aqui assim, tá vendo? Pá, tem essas coisas aqui, então é assim. O de vocês vai aparecer aqui, ó, 2021, um, tá? Tracinho 2021, então hoje vai ter um link aqui, depois um aqui, aí a gente vai seguir, tá bom? Como é que eu acho isso aqui? Preciso decorar? Não, escreve Biodados, né? É só se lembrar da figurinha do Biodados aqui, ó. Os dadinhos, né? Engraçado que isso só funciona em português e espanhol, né? Nem em francês é dados, né? Não esqueci o nome, mas em inglês é dice, né? Então, aí o pessoal traduz para Biodata, né? Aí acaba que os dice vão embora. Então, apresentação, né? Agora vamos lá para o put. O put só precisa quem tem o Windows, né? Quem tem Mac e quem tem Linux, por favor, já vai abrindo o famoso terminal. Acho que no Mac chama console. E já deixo ele abertinho aí. E no segundo passo vocês vão entrar com a gente. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o Putin, né? A janelinha do Putin. E agora, o que vai acontecer? Eu vou compartilhar este cara aqui para vocês poderem ter uma letra melhorzinha para me ver, né? Então, a minha ideia é assim, ó. Você coloca o navegador aqui em cima, coloca a janela do Teams, onde está escrito Mites aqui, né? E coloca o seu put, você vai abrir e colocar aqui desse lado, tá? Então, você pode organizar do jeito que você quiser, mas três janelas, né? Então, vamos lá. Vamos organizar já as minhas janelas aqui. O meu navegador está aqui em cima, né? As carinhas de vocês eu vou reduzir aqui, fechar o chat. É bom vocês fecharem o chat para a minha letra ficar maior também. Mas aí, não sei se viram aí. Tem gente que tem até dois monitores, né? Aí fica beleza. Você pode aumentar um pouquinho aqui. E talvez o tamanho ideal que a gente tem é a janela do put abrir aqui. Eu vou só mostrar como é que ela vai abrir, ó. Por exemplo, eu tenho aqui uma... Uma... Dados aqui, deixa eu ver se ela vai abrir. Ela abriu verde, né? Tá? Então, eu vou colocar ela aqui assim, tá? Calma que eu vou instruir vocês ainda. Mas, basicamente, você pode deixar assim a janela. Isso aí é testado, né? De tal maneira que esse tamanho aqui fica com uma letra de um tamanho bom aqui. Então, você vai ver a sua do lado direito e a minha na janela do Teams. Então, você vai poder ir me seguindo mais ou menos como se a gente estivesse lá na aula presencial. Só que vocês iam ter que ficar olhando o data show lá na frente, mudando o olho para a máquina onde vocês estão sentados. E, assim, basicamente, tirando o fato de eu não poder ver a tela de vocês tão rápido, né? Aqui funciona... Eu fiquei admirado que funcionou a disciplina como se a gente estivesse lá e vocês não têm que pegar o ônibus para ir para lá. Então, vamos com calma agora. Eu vou mostrar como configura o put para ele ficar bonitinho, tá? Inclusive, com fundo verde, o que você quiser. Beleza. Bom, eu vou... Espero que vocês tenham o put aí mesmo. Eu abri aqui a configuração, tal. E agora vou tentar compartilhar essa janelinha aqui. Vamos lá. Ele está diferente agora. Vou ter que abrir o navegador, mas vocês não vão estar vendo direito aqui. Que loucura. Mudou o jeito que as janelas aparecem aqui para mim. E como eu tenho muita janela aberta, eu estou com dificuldade de achar... Achar ele. Vou ter que fechar mais janelas aqui. Eu acabei a aula ontem e estava diferente, né? Ele mudou hoje aqui. Que loucura. Que loucura. E eu gravando. Todo esse meu desespero de achar. Como é que eu compartilho o meu put? Ah, tá. Ele tem um submenu. Aí, acertei agora. Pronto. Agora vocês estão vendo o meu put, né? E vocês devem estar vendo a configuração. Bom, é uma linha tutorialzinho aqui. Então, primeiro aqui, em cima, vocês têm o hostname. Hostname, o computador que vai nos receber, tá? Nós vamos configurar dois aqui. Eu já tenho uma lista grande de configurados. E como é que eu coloco o setup aqui embaixo? Com o botão save, né? Então, nós vamos preencher aqui um endereço de IP, né? Ou então o nome de uma máquina, tá? Então, eu vou fazer dois setups para você. Eu vou fazer primeiro o da biodados, que fica lá no quarto andar do ICB. Então, vocês vão escrever biodados. E, por favor, vocês não vão ver direito. Então, presta atenção no que eu vou falar. Tem um ponto aqui, ó. Biodados ponto. Tá? Biodados ponto. Presta atenção. Acordem aí. Biodados ponto. Agora nós vamos colocar o ICB, ICB ponto, tá? É sempre com pontinhos, tá? Biodados ponto ICB ponto. Beleza. Agora a gente vai colocar o FMG, o FMG ponto, tá? E o FMG fica no Brasil, então a gente vai colocar BR aqui, tá bom? Não tem o ponto final. Então, assim, esse host é o biodados ponto ICB ponto FMG ponto BR. Beleza. Aqui embaixo, vocês vão colocar um nome que vai aparecer gravadinho lá embaixo, né? Então, assim, como vocês não têm nada escrito aí, um simples biodados vai servir, né? Mas eu vou colocar aqui, assim, um biodados, eu vou usar underscore, porque tudo no Linux tem que ser juntinho, tá? Não pode ter espaço assim, não. Biodados, eu vou colocar uma cor, caramba. Eu tenho marrom, verde, cinza. Vou botar o roxo, né? Biodados roxo, tá? Então, por que eu botei biodados roxo? Para vocês entenderem que é um nome de guerra dessa conexão. É o jeito como eu vou gravar ela, entendeu? Não é um nome de verdade. Você pode escolher o que você quiser. Então, eu vou colocar um biodados roxo. Beleza. Acho que até aqui tudo bem, né? Todo mundo está me acompanhando aí, galerinha do Windows. Tem alguém que está no Mac ou no Linux aí? Mac alguém? Linux alguém? Tudo certinho? Tudo certo, pessoal. Tá legal. Então, agora eu vou falar uma coisa para vocês. Nós vamos mexer aqui do lado esquerdo e no final nós vamos voltar nesse session aqui para poder gravar, tá? Eu vou repetir isso, tá? Mas só para lembrar vocês. Primeiro lugar que a gente vai mexer no appearance aqui, ó. Tá? Appearance aqui. Bem onde está aqui o appearance, tá? Eu vou entrar nesse appearance para mudar o tamanho da letra, para ficar mais bonitinho, né? Você dá um change aqui. Eu tenho um botão de change. Para quem não viu, eu apertei um botão do change do appearance. Vou colocar negrito 12, tá? Negrito 12 para ficar uma fonte mais fácil de ler aqui na aula. Principalmente para mim, para eu mostrar para vocês. E também para vocês verem igual. Aí você pode dar ok, tá? A gente está mexendo nas configurações, tá? Primeiro que a gente mexeu foi no appearance. Beleza. Né? Appearance change. Colocou negrito 12. Deu um ok e voltou para cá. E agora eu quero mexer em três coisas da colors, tá? Colors. Eu vou aqui no colors. Vamos comigo no colors, né? E aí eu vou procurar nesses ANSI. Eu vou descer aqui para procurar o blue, tá? ANSI black, red, green, yellow, blue. O blue, ele é muito escuro para a gente enxergar numa aula. Então a gente vai selecionar o blue. A gente vai dar um modify aqui, ó. Eu vou dar um modify já já para o blue. Depois eu vou dar um modify para o blue bold. Vou aqui no blue. Vou dar um modify. Eu vou pegar esse cyan aqui, ó. Esse cyan. E vou dar ok nele, tá? Eu vou modificar o meu azul escuro por um cyan. E vou dar um ok. Beleza. O bold, eu vou pegar aquele cyan de baixo, tá? Se vocês já fizeram a modificação do blue. Lembrem, eu estou no colors, né? Colors. Eu vim aqui para o... Agora o blue bold, eu vou dar uma modificaçãozinha aqui. E eu vou pegar aquele azul de baixo, o cyan de baixo aqui, né? Eu nem sei se tem bold na aula. Acho até que não. Mas eu sempre faço isso e vou fazer. Blue bold, eu vou dar ok. Tá? Beleza. Bom, a bioinformática mesmo exige que você fique trabalhando naqueles terminais pretos com letrinha verde o dia inteiro, tá? Mas a boa notícia é que o terminal pode ser roxo, tá? Entendeu? Pelo menos ajuda aí, né? Tem muita menina que gosta muito de roxo, né? Eu gosto também. Roxo é uma cor legal para terminal. Aqui, ó, é default background, tá? Default background. A gente vai modificar o default background. Pode ser para a cor que você quiser. Vocês viram lá que eu usei uma cinza, uma marrom, uma verde. Eu tenho uma azul também. Porque eu me conecto em 30 computadores ao mesmo tempo. Então, assim, cada um eu coloco de uma cor, entendeu? Esse é um grande truque aí para quando você for virar profissional desse negócio aí. Default background. Vou dar uma modificada. Eu vou pegar um roxo básico aqui, assim, ó. Por exemplo. E não use esse aqui. Dá uma escurecida nele o máximo que você conseguir. Porque dá contraste com a letra branca, entendeu? Mais ou menos assim. Você pode baixar aqui. Pode clicar aqui também, assim. Mas eu costumo pegar um roxo aqui e dar uma baixada aqui para ele ficar um pouco mais escuro e dar um ok. Tudo que a gente fez não está salvo ainda. Como eu falei para vocês, no final do seu setup, você tem que ir lá no session, né? E dar o save, tá? Então, eu vou clicar naquele link session ali. Eu já troquei a cor da fonte, da fonte bold, do background. Troquei a letra para migrito e bold. Miguel, se eu não fizer nada disso, vai funcionar? Vai. Se eu terminar, vai ficar preto com letra branca, sem essas frescuras aí. Vai funcionar, tá bom? Então, você tem que voltar. Atenção. Acorda aí, gente. São 10h34. Volta no session aqui para poder dar um save, tá? Você preencheu tudo isso aqui, ó. Biodados, ICB, FMGBR. Colocou o nomezinho aqui, tal. Fez aquele bagulho lá. Agora você vai dar um save. Pelo amor de Deus, não esquece de dar um save. Porque aí vai aparecer aqui embaixo um biodados roxo para vocês. E aí vai funcionar. Beleza? Para acelerar, eu não vou fazer o acesso direto para a máquina bioinfo aqui, porque hoje ela está fechada. A gente está tentando observar ela, como é que está o acesso dela. Então, a gente vai acessar via a biodados hoje, tá? Mas, assim, na próxima aula eu aproveito e faço um setup direto. E se a gente tiver segurança de que a gente pode ir direto para ela, na próxima aula a gente não vai pela biodados, a gente vai direto, tá bom? Então, vocês têm aí gravadinho aqui uma biodados roxo, né? Beleza. Você tanto pode dar na hora que for usar load, né? Para carregar aqui e depois dar um open. Ou, pelo amor de Deus, né? Vamos ser mais rápido. Basta dar dois cliques nela que ela vai, tá? Mas agora calma que eu vou explicar para vocês. Você vai ter que escrever lá o nome do usuário. Ele vai pedir, assim, login, né? Qual que é o login? Nós vamos, todos nós, usar o mesmo login que se chama biofmg. Biofmg é como se fosse uma pessoa, que é nós tudo, tá? Biofmg é o nosso usuário, tá bom? E aí, quando eu perguntar a password, vocês estão acordados aí? Quando perguntar a password, você vai digitar, mas não vai aparecer as letras. Presta atenção. Não é que o seu teclado quebrou. Quando você digita a password, não aparece nada. Então, quem tem teclado meio durão, assim, né? Passa um pano molhadinho, depois para as teclas descerem, assim, né? Quem tem teclado de desktop, assim, se quiser, né? Pode pegar o teclado na mão, assim, aos dois palmos de altura e jogar ele, que as teclas desemperram todas. Mas vocês vão ter que digitar a senha, que em homenagem ao Augustinho Carrara, lá da grande família, a senha a gente fica mudando entre Carrara Taxis e Taxis Carrara, né? Porque eles nunca sabem se é Carrara Taxis ou Taxis Carrara. Eu acho que a senha hoje tá Taxis Carrara. T-A-X-I-S-C-A-R-R-A-R-A, né? Carrara. Não sei falar Carrara. Tô soletrando. Taxis Carrara. Isso mesmo. Com dois R's antes e um R depois. Tudo junto, sem espaço, sem maiúscula, no plural, Taxis Carrara. Então, vamos tentar aqui. Eu vou mudar a minha visão pra área de trabalho, porque vocês têm que ver a... Vocês têm que ver as minhas duas telas ao mesmo tempo, né? Vocês vão fazendo a de vocês. Deixa eu ver aqui. Beleza. Tô mostrando a minha área de trabalho, né? Cara, o que que abriu aqui? Não, não quero vocês. Sai, fala. Lá pra baixo. Então, eu vou mostrar essa aqui e aí vai abrir a outra janela. Claro que o tamanho não vai tá bom pra vocês, mas vamos lá. Eu vou na roxo mesmo, né? Igual de vocês. Não, eu vou na marrom. Vocês vão na roxo. Eu vou na marrom. Não, é biodados, né? Então, tem que ser na roxo mesmo. Vamos lá. Então, eu vou dar dois cliques. Vai aparecer. Então, eu tenho algum tempo pra fazer isso aqui, tá? Então, o login que eu falei é bio-UFMG. De biologia e UFMG. Ué? Quando eu abri essa tela, apareceu alguma coisa de alerta de segurança. Eu aceito. Pra você, está aparecendo um alerta de segurança dizendo que... Só agora ou não? Não, você tem que dar enter, né? Não? Bom, ele perguntou yes. Ele perguntou assim, tem certeza que você quer dar um yes aí? Tem um botãozinho, né? É porque quando você vai pela primeira vez, ele quer se certificar e tal. É que eu já fui. Tem um botão yes aí, não tem? Pra aceitar ou pra cancelar, então? Aceita. Eu mandei no chat, professor, qual que é o aviso que ele aparece. Tá, legal. Mas é porque eu já tinha logado, o meu não deu. Mas é só dar um yes, tá? Sempre que mandar esses alertas, você lê lá, né? Ele fala assim, tem certeza que não sei o quê, você quer se conectar mesmo? Yes, ou aceita, tá? E a senha? Tá que se escarrara. Se você não digitar a senha rápido, você não vai conseguir. Eu vou pedir, pelo amor de Deus, pra vocês tentarem acertar. É assim, ó. Tá que se escarrara. É meio difícil, mas olha pro teclado, mentaliza pra você não errar, tá bom? Se vocês errarem mais do que 10 vezes, o acesso bloqueia, eu tenho que entrar no servidor e liberar. Na primeira aula é muito comum as pessoas errarem a senha. Eu já tô dentro dela e o meu cursor mudou pra biofmg arroba biodados, tá? Eu vou fechar isso aqui de novo, tá? E eu vou fazer pra quem não viu, tá? Professor. Oi. O meu não apareceu nada. Nada de login, só apareceu a tela roxa. É, então tem que esperar um pouquinho, né? Vamos ver. O meu também não apareceu. Tá bom. Deixa eu dar um biodados roxo aqui, né? Pode ter dado um problema, né? Na conexão. Às vezes a resposta da internet, né? Professor, o meu tá inativo. Calma aí. Deixa eu fazer aqui só pra ver se ele vai. É biofmg. E aí... Tá que se escarrara. Beleza. Bom, inativo ou como assim? Ele falou o quê pra você? Quando eu fui entrar, ele apareceu uma mensagem de erro lá, e aí eu cliquei pra tirar a mensagem e o put deu como inativo. Tá. Então, assim, fecha o put, abre de novo e vê que a mensagem tem lá um accept ou não, né? Yes ou não, tá? Não, o meu não tem essa mensagem. Tipo, é só uma mensagem mostrando que teve um erro e aí pra fechar. Beleza. Você tá numa máquina Windows, né? Aham. Pode ser que o seu instalador não rodou legal, você pode tentar um instalador 32 bits, mas a primeira coisa, roda de novo aí, faz de novo aí. É, aperta o... O meu não tinha aparecido, fechei e abri de novo, daí apareceu. Isso aí. É, o meu também não tinha dado, eu fechei e abri de novo, deu certo. Beleza. Então, assim, galerinha toda que tá fazendo, já já vou fazer uma chamada aí pra ver se todo mundo conseguiu, mas o nosso objetivo é ver esse cursor que eu tô vendo aqui, né? É biofmg arroba biodados, tá bom? Então, vamos lá. Esse aluno que não tinha conseguido, vai fechando e abrindo até conseguir. Professor, uma pergunta. Eu fiz aqui agora e a minha tela tá muito parecida com essa que tá aparecendo no contador do senhor. Só que tá falando como se a gente tivesse falhado em fazer o login, né? É assim mesmo? Aparece mesmo a gente colocando o táxi escarrara? Quando falha o login é que o seu táxi escarrara não foi muito táxi escarrara, né? Não, não, mas tá aparecendo no mesmo que apareceu na tela do senhor aí agora, olha. Beleza. Beleza. Então, vamos dar um comandinho aqui, básico, pra ver se a sua tela tá funcionando mesmo, né? Escreve assim, LS e dá um Enter, tá? Quer dizer, não tem absolutamente nada lá, mas tudo bem. Só pra saber... Apareceu isso aí igual a sua, só apareceu mais uma linha embaixo com esse quadrado. Então, keep calme e continua, porque tá tudo certo na sua, tá? Ué, mas... Você tá conectado. Ah, é que eu achei que ia ter uma tela, tipo, ah, bem-vindo, você conseguiu conectar, sei lá. Nessa daí não tem, mas tem outras máquinas que tem. É, tá bom, obrigado. Essa daí, no caso, não tem um bem-vindos. A gente pode até pôr ali, você chama mensagem do dia, message of the day, que você escreve o que você quer falar pros seus usuários, sabe? Basicamente, quem faz isso é o administrador. Como a Biodados é uma máquina de trabalho do laboratório, isso a galera do laboratório que usa, então eu não preciso muito ter a mensagem. Mas na Sagarana, por exemplo, todo dia tem uma mensagem nova lá. Quebrou o nó número 4. Não, entendeu? Ou então esses welcomes também. Muito bem, então tínhamos um aluno que o PUT não tava abrindo. E no mais, a galerinha já abriu. Eu perguntei, ninguém respondeu. Não tem ninguém usando Mac, nem ninguém usando Linux, né? Se tiver, só me fala, porque agora é a hora de fazer igual, né? Vocês estão com o terminal aberto, nós estamos com o terminal aberto, a gente vai se juntar. Então, se não tem ninguém com Linux e Mac, quando você tá numa máquina Linux, você vai ter o terminal exatamente como o nosso. Diga lá. Eu nunca consegui não colocar a senha. Ah, meu Deus. Cuidado pra não errar muito, não. Eu vou te mostrar aqui como é que é legalzinho, tá? Ele pergunta a senha, né? Ele coloca assim, PAS, WD, dois pontinhos, né? Beleza? Isso. Aí, você vai olhar pro seu teclado e escrever assim, ó. Ta-que-se-s-ca-ra-ra, tá? Usa um dedo de cada mão. E você tem que escrever assim, Ta-que-se-s-ca-ra-ra e dá Enter, tá? A senha é essa daqui, ó. Nem é uma difícil, não. Tem umas senhas que tem O maiúscula, né? É só isso aqui mesmo. O Ta-que-se-s, não esquece do plural, né? E ta-ra-ra. Beleza? Agora, tem uma coisa também. Se você não colocar o usuário bio ou FMG direitinho, ele vai estar perguntando pra você a senha de um outro cara, entendeu? Se você falar assim, bio ou FMG sem o O, ele vai perguntar a senha de um cara chamado bio ou FMG sem o O e não vai ter, entendeu? Também é um motivo de erro. Se você não digitou o usuário direitinho, tá? Tá bom, obrigada. Quem tá aí, me dá um ok aí, que aí a galera já tá prontinha. Tudo ok, professor. Ok, né? Beleza. Tudo ok. Agora, eu vou colocar... Eu vou... Fala. Rápido, que eu acho que eu me perdi um pouco nessa parte do usuário. Você pode mostrar de novo. Mas você já tá conectado aqui com o bio ou FMG? Sim, já. Já. Então, fica frio aí que você já aceitou. Quando eu coloquei a senha, eu também não tinha dado. Aí, eu pensei que fosse isso. É, não. Assim, tá. Vou repetir, então, pra você. Quando ele fala assim, login, dois pontos, você vai escrever bio ou FMG. Se você escrever assim, bio USP, ele aceita, entendeu? E aí, ele fala assim, me dá a senha do bio USP. Aí, você põe taxis car rara. E aí, não dá certo. Porque nem tem usuário bio USP, entendeu? Então, às vezes, a grafia, na hora que você... Quando ele fala assim, login, você tem que tomar cuidado de escrever direitinho. Bio ou FMG. Se você comer o O, por exemplo, ele vai ficar pedindo a senha pra você de um cara chamado bio FMG. Você não percebe, mas você tá lá, taxis car rara, taxis car rara, taxis car rara. E ele fala assim, não aceito, entendeu? Porque, o que que acontece? Toda máquina Linux, ela pede o usuário e a password junto. Ela não fala, você errou o usuário, você errou a password, por motivo de segurança, né? Aliás, todo site é assim, né? Você tem que saber o usuário e a password, entendeu? É pra ter uma segurança aumentada, né? Você não pode errar o nome do usuário e saber password. Nem saber o nome, né? É por causa disso. Então, como tem muito bio, assim, prestem sempre atenção se quando o cara pediu login, você escreveu bio ou FMG. Senhoras e senhores, eu agora, eu vou parar de usar a minha tela inteira, eu vou ajustar essa minha tela pra esse tamanho aqui, que é o tamanho padrão, o comprimento é mais ou menos esse mesmo, e eu vou compartilhar esse cara aqui, se eu conseguir, né? Porque mudou o Teams, vocês não estão compartilhando tela hoje pra saber o meu dilema. Mas, aliás, não é tão difícil assim. Já aprendi. É porque agora ele tem um menuzinho pra todas as outras telas, né? Você tem que clicar nele e aí escolheu. Então, beleza. Eu tô aqui agora compartilhando a minha tela roxa, né? Deixa eu ver se um Ctrl Shift mais aumenta a minha tela. Acho que não. Ctrl Shift mais não aumenta a minha letra, não. Então, aqui eu tô bio, FMG, biodados e tal. Então, agora, chegou a hora da minha aula sobre Linux. Ah, eu vou contar a história do Tiago, né? O Tiago, parceiro nosso, agora ele é professor, cara, em Porto Seguro, como eu queria trocar a minha vaga acadêmica. Ele encontrou um cara que fez toda a programação dos programinhas que são usados aqui. E ele falou, cara, eu sou muito seu fã, eu uso muito Linux. Aí o cara falou assim pra ele, você devia falar que você é fã do GNU, né? Porque o que eu fiz, os programas são GNU. Então, assim, lá vai a aula. Linux, na verdade, controla como que abre o CD, a gaveta, como que grava no HD, como que acessa a memória, como que acessa os processadores, como que faz tudo, né? Isso é o Linux, né? Os comandos que eu vou ensinar aqui, que a gente fala, ah, vou ensinar os comandos de Linux, na verdade, foram feitos por um consórcio chamado GNU. GNU é um bizão lá, né? GNU, GNU. Então, essa senha GNU é o consórcio que criou todos esses programas. Então, esses programas aqui que eu vou ensinar pra vocês todos na aula de hoje, na verdade, são GNU, tá? Se um dia vocês encontrarem o autor, você fala assim, eu uso muito GNU, né? Porque senão ele vai ficar ofendido. E GNU significa GNU is not Unix, né? Porque, assim, o Linux é um tipo de imitação de Unix, né? Todo esse mundo de terminais é Unix e tudo mais, mas quem bolou esses programas foi o consórcio GNU. Então, agora, pra ir da Biodados, pra Bioinfo, tem muito bio hoje, mas a Biodados tá no N4. Agora a gente vai... Inclusive, vai pro bloco N mesmo. A gente vai pro N1. N1, né? É. Não, M. M de Maria, né? O bloco da diretoria é o M. A gente vai pro M1, que é na lateral ali. Não, é N1. Eu só sei que a gente vai descer quatro andares aqui. Com um programa. E toda vez que a gente usa um programa, a gente tem que ter espaço entre o programa e a outra coisa, tá? Quando eu cheguei aqui em Belo Horizonte, vindo de São Paulo, eu tinha uma aluna do bairro Carneirinho de... Meu Deus, o bairro Carneirinho fica numa cidade. Eu esqueci. E... E é um lugar onde o povo fala muito mais colado do que existe, né? Mas, assim, tem na Bahia também o pessoal cola muito. Então, é... A moça falava assim... Miguel, você fez um programa lá no Alempo? Não deu certo, não. Aí, eu já tava com prática. Eu falei assim... Ah, tá bom. O protocolo da Flavinha não dá certo, não. A menos que você faça assim, 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 entendeu? Então, é... Como os computadores não são feitos no bairro de Carneirinho, lá da cidade que eu esqueci, é... Então, você tem que falar com ele sempre separado as coisas, tá? Você vai falar uma coisa, aí você vai falar outra coisa, aí você vai falar outra coisa. Esse meu discurso bobo soluciona... 99,99% das vezes você vai perguntar pro cara que tá dando o tutorial. Tem espaço? Tá bom? Então, assim, foi uma historinha pra fixar na cabeça de vocês essa história. Tem espaço aqui? Porque se você tá falando pro computador fazer uma coisa, outra coisa e outra coisa, né? Então, assim, é a regra, né? Da ética de falar com o computador é dar o espaço, né? Então, tudo isso falado, acordem aí, galera, são 10h52, vocês estão na máquina biodados, vocês vão dar um SSH, espaço, tá? Na máquina onde a gente vai trabalhar. Agora nós vamos lá pra... Do lado do banheiro feminino, em cima do cluster Sagarana, na máquina BioInf. O usuário lá, ele também vai ser BioUFMG, tá bom? Muito bem. E aí vocês vão colocar aquela letra, né? Aquela fonte que costuma se dizer assim, Ni. Vocês sabem onde é que fica o carácter Ni no computador de vocês? Fica em cima do 2, né? Shift 2 aqui, ó. Ni. Tá? É. Outra brincadeira, porque em inglês as pessoas não falam arroba, tá? As pessoas falam et, né? E por causa que o et é um azinho assim, né? Arroba é um azinha, é et, né? Esse azinho do arroba, ele significa Ni onde que você quer ir, né? Então, a gente vai logar como usuário BioUFMG na máquina BioInfo, beleza? Então, é isso daí. Eu não vou ensinar hoje vocês colocarem só BioInfo por causa de que vai que num dia não dá pra fazer isso, vocês vão se ferrar. Então, vocês vão colocar o nome inteiro, bioinfo.icb.fmg.br, combinado? bioinfo.icb.fmg.br O nome completo da máquina é o endereço dela, BioInfo, tá no ICB, tá no FMG, tá no Brasil. Então, a máquina agora chama BioInfo, né? Depois da arroba, né? Vocês vão colocar BioInfo, aí coloca o ponto ICB, porque a máquina fica no ICB, coloca ponto, aí coloca o FMG coloca ponto e coloca BR, tá? Então, assim, isso foi um programa, programa SSH usuário e arroba máquina, tá? Se você tivesse no Linux, senhoras e senhores, você começaria desse jeito aí, assim, ó, SSH, BioInfo, só que primeiro você teria que entrar na biodados desse jeito, né? E depois da biodados pra BioInfo, porque a máquina BioInfo, ela tá travada, da sua casa, você não consegue entrar nela, tá? Você tem que entrar de uma máquina que esteja no ICB, então, tem que ser pela biodados. Então, prontos pra senha, eu acho que é Taxi Scarrara também, tá bom? Vamos ver se é Taxi Scarrara. Ele falou assim, are you sure you want to connect? Eu, eu tô muito sure. Eu vou dar um yes aqui, ó, yes, y, e, yes, e, yes, tá? E aí, eu vou lá, Taxi Scarrara, aponta pra letra e tecla pra você ver. Agora, o nosso cursor mudou pra BioFMG, Neon, de Nabil Info, né? Muito bem. Eu vou dar um tempinho pra vocês, eu vou puxar aqui a minha linha de comando, não, não vou puxar nada. É, vou dar um tempo, se alguém tiver alguma pergunta, se alguém não chegou na BioFMG arroba BioInfo, fale comigo. Professor. Diga. É, só, eu consegui tudo normal, mas só pra confirmar uma coisa, o comando SSH, ele serve, então, tipo, pra conectar em outras máquinas. É pra isso mesmo. É, antigamente, a gente usava um negócio chamado Telnet, ele não encriptava os dados, né? Então, não usa mais. Se você ver algum tutorial antigo Telnet, era o comando que a gente usava antigamente, mas hoje, se você quer saber, você não consegue nem entrar na UFMG com Telnet, é bloqueado, saca? Então, a gente usa SSH. SSH é um protocolo pra gente entrar na máquina por linha de comando, né? Beleza? Muito bem. Então, estamos lá. Bacana. Agora, a gente vai ensinar pra vocês dois comandinhos. Eu tenho um tutorial. rapidinho. Eu tô com um problema. Tá dando eco? Tá, porque você não tá com fone, né? É que, na verdade, eu tô com duas coisas conectadas. Hatch. Só tirar o som do telefone. Pronto. Deu, né? Deu. Quando eu coloco lá o biofmg arroba o bioin .cb.fmg.br aí eu dou o enter. Tá aparecendo assim que connection closed by remote host. É, meu Deus do céu. Talvez pode ter acontecido isso por erro de senha. Nós estamos com uma com uma uma turma muito grande e se deu isso vai dar pra mim também. Eu já saí, né? Eu tô na biodados agora. Vai dar erro pra mim também, quer ver? Não, não deu. Não, então. É que chegou nessa parte tipo eu coloquei a senha e tal aí chegou no SSH, sabe? Não, então. Presta atenção na minha tela aqui. Eu tô saindo da bioinfo, tá? E eu tô que nem você. Eu tô biofmg arroba biodados, né? Você tá aí, né? Tá aí, né? Não. Não? Aham. Tô. Tá. Beleza. Aí você vai... Vamos tentar juntos, né? Porque como eu fui e você não foi vamos tentar aqui. SSH espaço tá? Capricha no usuário. Biofmg, ó. Vê se tá certinho. biofmg, tá bom? Capricha no usuário. Que foi a pergunta do nosso colega lá, né? Se você é usuário, ela não te fala assim, peraí, não tem usuário biofmg aqui, né? Ela... Então, você tem que caprichar no nome. Aí você coloca a famosa arroba, tá? E aí você vai colocar bioinfo .icb .fmg .br Eu tô morrendo de medo de que a turma é grande porque se esse usuário errar assim a mais do que 10 vezes, ele fecha a conexão, entendeu? Aí eu vou ter que fazer um outro truque. Bom, deixa eu ver. Se eu conseguir entrar, você tem que conseguir também, ó. Ele pediu minha password, tá? Tá que se escarrará. Bom, se eu entrei, tu tem que entrar, porque como eu saí, né? Fala pra mim, como é que você está aí? Tudo bem? Aham. Se agora tem um cursor igual ao meu. Ok, todo mundo junto. Eu vou ensinar dois programas pra vocês agora do GNU também. Um que é pra listar o conteúdo, né? E outro pra a gente saber onde que eu estou na máquina, né? Esses dois programas eu quero que vocês usem o dia inteiro, tá? Pra vida. Entrou num servidor, dá um LS. Andou pra um lugar dentro da máquina, dá um PWD. Eu vou ensinar só dois comandos agora, que é a brincadeirinha principal, e como criar uma pasta pra vocês lá no ICB, lá no banheiro feminino, né? Então, o primeiro que eu vou pedir pra vocês darem chama LS. no Windows, por exemplo, chamava DIR, né? Que é pra ver os diretórios. Aqui, pra listar, né? Você escreve LS e dá um Enter, tá? Vocês estão vendo aí uso de servidores, que é uma disciplina que eu tô ministrando nessa mesma conta às segundas-feiras. e basicamente é o mesmo curso de vocês, só que metade dele, né? Então, agora, eu vou pedir pra vocês criarem uma pasta pra cada um de vocês trabalharem. Tá? Oi? Eu não sei se tá acontecendo isso com todo mundo, mas eu faço tudo que você falou pra fazer, só que aí quando eu demoro que você tá explicando pra outra pessoa, eu tenho que fechar e abrir tudo, fazer tudo de novo, porque a conexão... tá acontecendo a mesma coisa comigo. Comigo também. Fica... Fica inativo. É isso. Bom, é... Eu não sei entender direito, talvez seja no próprio PUT, que tem um jeitinho de fazer, né? Eu acho que é menos de um minuto, né? Mas quando passa um minuto pra vocês, eu acho que ele fica inativo, né? Não deveria, né? Não deveria. Eu acho que eu consigo fazer aqui com vocês, ó. Botão da direita na barra, botão da direita na barra aqui assim, ó. Ele... Ele permite dar um change settings aqui, tá? Vai aparecer uma outra janela, aí eu vou compartilhar outra janela. Vamos no change settings aqui pra ver se a gente consegue. Deixa eu mostrar a outra janela pra vocês aqui, tá? Eu tô destreinado, voltei a dar aula essa semana. Fala. Se não tá no erro, não precisa fazer isso? Não tendo erro, não precisa. Ok. Eu vou tentar o change settings aqui pra elas aqui. Vou tentar solucionar. É como a gente tá em duas máquinas, eu não sei direito o que que é. Mas aqui não é SSH, assim, ó. Engraçado que eu abri um terminal novo, né? Pior que eu nem é aqui. Professor. Hã? É isso aí, olha. In connection, tem lá é... Clica em connection. Aham. Seconds between keep alive. Ah, tá. Zero do turn off, né? Eu tô com zero aqui. Isso, talvez o pessoal tenha algum número. Não, o meu tá zero também, tá dando errado. O meu também tá zero. Antigamente ele tava aqui, né? Tinha um 60 que você podia colocar. Aqui, ó. O meu tá com 60 minutos minutos before e um G. Onde se dá o queques aqui, ó. Tá vendo esse 60 aqui? Mas ele abre com 60, né? Se quiser, você pode pôr zero aqui, por exemplo, e dá apply. Tá? Ó. Zero pra no limit. Não é isso, mas alguma coisa tá acontecendo. Não sei dizer... Bom, uma coisa que pode tá acontecendo... O put, ele ele trava mesmo pra vocês? pode ser uma respirada de internet. Ajuda se você fechar todos os seus outros programas. Entende? Eu tô tentando achar uma explicação que seria na internet das pessoas. Isso pode acontecer. Se a internet der uma respirada, então, grita aí, ô, tô tendo aula, para de jogar joguinho. ou então, assim, fecha as suas outras janelas, né? Realmente, eu não vou conseguir descobrir, mas eu vou tentar estudar isso com o nosso analista e tentar uma solução de ir direto pra lá pra ver se a gente consegue. Alguém tem alguma ideia melhor aí? Caraca, mano. Ô, professor, não sei se tá funcionando não, mas pra mim tá funcionando. É, enquanto eu não tô escrevendo código nem nada, eu fico dando espaço e depois eu volto. Essa é uma técnica que é real mesmo, tá? De verdade. Também funciona assim. Certinho, tá? Eu tô tomando um baile da janela que eu quero compartilhar. Consegui. Vou falar com vocês. Ok, senhores e senhores. Então, vamos dar um LS aqui, tá? E vocês têm uso de servidores aí. A galerinha, enquanto eu tô falando, você vai dar um espaço. Eu vou parar de falar tanto, aí a gente não vai ter esse problema. Eu acho que é um minuto, tá? Antes de dar um minuto, vocês têm que dar um espacinho. Então, vocês deram um LS. Agora eu quero que vocês dêem MKDIR, espaço. Professor, peraí, só um pouquinho. Peraí, eu fico o meu saio, eu tenho que entrar. Tá bom. Então, quando você entrar lá, você vai, antes de dar um minuto, você dá um espacinho. A técnica que a colega sugeriu aí, eu às vezes faço, sim, quando eu tô com os terminais em alguns locais distantes, é um truquezinho fácil. tá? Tô te esperando aí. Você tem que entrar na bioinfo, né? biofmg.bioinfo. A aula de hoje é muito para conectar isso aí, né? Como a gente tá com uma turma grande, aí eu vou pedir que vocês deem uma olhada na aula gravada, talvez na aula do semestre passado, porque eu ainda tenho algumas coisas para falar para vocês. Estou de olho no relógio, eu não vou me expandir além da aula, mas tem que ir com muita calma nesse estudo das conexões, né? Pronto, professor, eu já entrei. As máquinas e tal. Beleza, então, você deu um LS aqui, você vai ver a mesma coisa que eu, tá? Uso de servidores, tá bom? Agora, senhoras e senhores, tá na hora de vocês criarem uma pasta para vocês, tá? Cada um vai trabalhar dentro de uma pasta. A regra para a criação dessa pasta é não usar maiúscula, não usar nem acento, nem cedilha, e não usar espaço, tá? Então, por exemplo, uma Ana Raquel, Ana underscore, não usa tracinho também, tá? Luiz Henrique, não usa tracinho não, tá bom? Então, assim, under slash bar, aquele sobrinhadinho, beleza? Para separar. E também, quando você está usando um lugar, um nome que pode ser repetido, tá? Luiz Henrique, né? Aí, sei lá, você coloca um Luiz com três S, e um Henrique com um H no final, né? Tipo, mas então, comandemkdir, tem que dar um espaço, e eu vou fazer para mim, antigamente eu fazia uma pasta Miguelito, né? Que como me chamam depois das nove da noite, mas aí eu, 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 quando eu falava que eu ia fazer Miguelito, umas cinco pessoas faziam Miguelito também, então eu costumo dar aula dentro de um diretório chamado Eu Sou Jacu, tá? Porque se alguém fizer igual, é porque é Jacu mesmo, a culpa não é minha, né? Então, assim, eu vou dar aula dentro do Eu Sou Jacu, então, assim, eu criei um Eu Sou Jacu para mim, aí vocês criem aí, Ana Carolina, Luiz Henrique, o que vocês quiserem aí desse jeito, tá bom? Aí dá um inter, tem espaço, Miguel? Lembra do que eu falei, da, caramba, de onde é que a, que a, a moça nasceu? Bairro de, ah, Nova, é, Nova Lima, né? Bairro Carneirinho, acho que é isso, Nova Lima, Bairro de Carneirinho, é um dos sotaques mais juntos que, que, que eu mapeei aqui. Então, emicadir, eu sou Jacu, vou lá, e agora, quando você der um LS, você vai ver o Eu Sou Jacu, e eu vou ver os diretórios que foram criados, também, entendeu? Então, dá um LS, dá, dá um LS, tem essa musiquinha nesse momento do curso, fala aí. Peraí, rapidinho, esse tem que pôr, aí, ó, tô mostrando. Já, não, tem que pôr MKDIR, e depois o nome que você quer, isso. O programa GNU, para criar a diretório, é Make Directory, tá? Ah, entendi. É o programa GNU, foi bom ter explicado esse negócio do GNU, né? Um monte de programa GNU, que tu mostrou. É um programa isolado, um cara criou o MKDIR, depositou lá, entendeu? Um cara criou o SSH, depositou lá. Um cara criou o LS, entendeu? Aí, eu vou dando o LS aqui, ó, tá? E vou vendo. Eu vou mostrar para vocês, que se eu der um LS, e eu vou mostrar para vocês uma letra, que talvez vocês não conheçam, um carácter, que a gente chama de pipe. Pipe é um cano, né? Uma tubulação, em inglês, um pipe. O pipe fica do lado da letra Z dos teclados brasileiros. No americano fica lá, do lado C cedilha. E o pipe é isso aqui, ó, tá no shift da barra invertida, né? Isso aqui é um pipe, tá? E se eu der um comando word count, de contar palavras agora, eu vou contar quantas pessoas estão aí. WC, ó. Tá? Então, eu tenho 31 diretórios aqui, né? Eu vou ver quantos participantes nós temos aqui no nosso chat, que eu não sei de cor, tem 32 pessoas, né? Talvez alguém que chegou mais tarde aqui, né? Professor, o meu apareceu 32 já. Ah, tá bom. Então, todo mundo fez, né? Quando você dá um LS, 32. 32 é um bom número para a aula, mas ainda tem mais aluno que vai fazer gravado. Beleza. Então, senhoras e senhores, todo mundo criou. Vamos fazer alguma crítica aqui, talvez? Diga lá. É, professor, onde está o pai? No meu teclado, que é brasileiro aqui, ele está do lado da letra Z. em cima da barra invertida, da barra invertida, tem uma barra assim, uma barra assim. Isso eu já vou explicar já já. Bom, senhoras e senhores, eu estou dando uma olhada aqui, eu estou vendo que o Igor, por exemplo, é a única pasta que começa com o I. E acho que a maior redundância aqui é a galera com L, né? L, sim. M tem alguns também. Tá, beleza. Mas vamos, então, dar um change directory, né? Que é cd. Cd, change directory. Vai ter espaço, Miquel? Claro que vai. Cd e o lugar onde a gente vai. Então, senhoras e senhores, deixa eu ver minha câmera aqui. Vocês estão vendo meu dedinho aqui? Este aqui é chamado o dedinho do Binformata, tá? Ele usa esse dedo o dia inteiro, tá? Para fazer uma coisa que eu vou mostrar para vocês agora. e eu queria saber, na idade de vocês, vocês já viram uma máquina de escrever alguma vez na vida? Já apertaram uma tecla numa máquina de escrever? Já. Já. Eu soube por foto. o carro da máquina de escrever, ele pode ir para o lugar do parágrafo, para o meio da página, se você apertar uma coisa lá que é chamada tabulador, né? As máquinas mais novas, você marcava o lugar onde você queria o tabulador, né? E as máquinas mais antigas, você tinha que enfiar uma pecinha lá atrás do carro para mostrar onde é que era o parágrafo, entendeu? Quer dizer, quando você queria dar parágrafo, você apertava o tabulador e ele ia para lá porque você botou uma pecinha naquele lugar lá, tá bom? E a palavra tabulador, ela viu o tab dos computadores e agora nem está escrito mais tab, né? Tem uma barra com um negócio assim e outra barra com um negócio assim do lado da letra Q, né? Vocês conhecem esse negócio aí, o tab que você usa para preencher um formulário, né? No Windows, vai indo de campo para campo. Isso aí se chama tabulador ou tab ou tab, né? Então, eu vou pedir que vocês escrevam assim, cd espaço, tá? Muito bem, cd espaço. E agora, todo mundo vai entrar na pasta do Igor V5. Como ele é o único cara, pelo menos até agora, igual a Flávia, por exemplo, que começa com uma letra que não está repetida ali, você aperta só a letra I e usa o dedinho do binformata para apertar o tab. Eu digo dedinho do binformata porque a galera está aqui no meio do teclado, vai lá no tab, pá, 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 o dia inteiro, né? Perceba o que vai acontecer com a minha letra I na hora que eu apertar o tab. Atenção para a minha tela, um, dois, três, tab, entendeu? Ele preencheu para mim o Igor. Beleza? Então, por favor, para vocês trabalharem bem nesse curso, nessa disciplina, nunca escrevam que você quer entrar na pasta Igor V5, porque vai que você erra e você escreve assim Igor Z5, ele vai falar assim, diretório não encontrado, entendeu? Vou mostrar aqui, se eu escrever assim Igor, em vez de escrever V5, eu escrevo C5, porque eu errei a posição do teclado. Ele vai falar assim, não encontrei, meu amigo, não tem Igor C5. Então, não façam isso, façam assim, CD Igor Tab, né? Aí ele vai para lá. Podem dar enter lá, CD Igor V5, todo mundo, tá? CD Igor V5. Professor? Fala. É o Igor aqui, eu preciso fazer isso também? Faz também, todo mundo dentro da pasta Igor V5, porque agora eu vou ensinar mais um comando. Eu já ensinei SSH, LS, MKDIR, ensinei Change Directory, né? Que é esse daí. E agora eu vou ensinar o comando Onkoto. Esse comando junto com o LS é muito importante durante a disciplina, porque você tem que saber onde você está, né? Pode digitar aí, Onkoto, tá? Tá? É um alias, né? A gente criou para fazer essa brincadeira e eu não ia deixar de usar, porque já que está lá, eu ia usar. Onkoto. Significa que quando você entra numa máquina Linux, né? Todos os usuários sempre entram numa pasta da máquina chamada Home. Claro, né? A casa, o Home, né? Então, todo mundo entrou no Home. Dentro da Home, automaticamente, a gente foi colocado dentro da pasta BioFMG. Por causa de que é a pasta do usuário que a gente conectou. A gente estava dentro da BioFMG, tá? Beleza. Agora, todo mundo deu change directory para entrar na pasta Igor V5. Isso aí se chama caminho no Linux, né? O caminho da pasta onde eu estou. O caminho do diretório onde eu estou, né? A gente fala assim certinho. O caminho do presente diretório. O caminho do diretório presente. O caminho do diretório onde eu estou trabalhando. O presente diretório é esse daí. É o barra Home barra BioFMG barra Igor V5, tá bom? Então, esse é um cotô aqui, o comando. Eu vou escrever ele por extenso só para falar. Vocês estão dando espaço aí, né? path tool ou ov, né? Não sei direito qual é. Working directory tá? Então, o comando é pwd, tá? Então, vocês vão dar um pwd para mim, por favor. pwd e é o comando sério, tá? Nas outras máquinas Linux do mundo, no Mac, no Linux e tal, é o pwd que você vai dar, né? Assim, um cotô é um alias nosso, uma brincadeirinha aí que tem, então, isso daí. Então, a... Só um momento, me desculpa te interromper, é só porque, senão, eu vou ficar muito para trás daqui. O que que acontece? Eu tô com um problema que eu não sei se vou ter que reiniciar o programa, mas talvez você saiba um macete para resolver mais fácil. Quando eu fui tentar dar aquele comando wc, aconteceu uma coisa no meu link, no meu, na minha interface, na minha janela, que é que esse começo de cada linha de código, que aparece naturalmente, que é o biofmg, arroba bioinfo, infantil e o... Folou um sinal de maior. Não, na verdade, já sumiu. Então, a linha agora que eu escrevo, eu vou escrever um ls, aparece só o ls, mas eu dou enter e não acontece nada. Vamos tentar um remédio para qualquer coisa que trave e tal, que é ctrl-c. O ctrl-c é a grande mágica para recuperar as coisas. Dá um ctrl-c aí, segura o ctrl, letra c, né? Ctrl-c, vê se resolve. 100% resolveu, valeu. Então, vocês aprenderam, né? Um programa está rodando e não acaba mais, você se encheu o saco de ficar olhando ele, ctrl-c. Ctrl-c é o famoso mata programa, tá? Mata qualquer erro também. Então, é isso aí, ctrl-c. Anos de experiência, eu já sabia que era ctrl-c quando se começou a frase. Maravilha, que bom dia, senhor. Obrigado. É, porque a gente tem turmas grandes, né? Então, assim, a gente tem que sempre já declarar. Senhoras e senhores, nós vamos mudar para o diretório de cima, tá? Como é que eu saio de Igor e volto para o biofmg? Por isso que eu estou ensinando o path, né? Se você vai trabalhar com o bioinformático, você tem que saber o path, o que está dentro do quê, do quê, do quê, do quê, do quê, né? Então, como é que eu subo um diretório? É o mesmo comando, change directory, espaço, tá? Não é? E aí você vai para um outro diretório. Tem dois jeitos de ir. Você pode digitar barra home, barra biofmg, que ele vai, tá? Vamos fazer? Eu nunca faço isso na aula, mas eu vou usar o que a gente chama de path absoluto, caminho absoluto. CD, agora cuidado, tem o espaço, porque, né, estou falando com o computador, aí eu vou falar assim, barra H, tá? E eu vou usar o dedinho do bimformata. Muito bem. Aí eu quero entrar no biofmg, né? Barra home, barra biofmg. Então, eu vou escrever letra B, tá? E eu vou tentar dar o tab aqui, tá? Eu vou tentar dar o tab. Eu aperto o tab, ele não vai. Eu estou até com um somzinho, ele fez assim, turum, né? Então, quando ele não vai, vocês vão entender já já, é porque tem uma redundância. Dentro do home, tem algumas coisas começando por B, então ele não vai. Então, você pode apertar o tab mais uma vez, e ele vai falar assim, peraí, você está querendo ir para backup ou FMG? Você quer ir para a pasta biodados, para biofmg, ou para biofmg2? Eu me ferrei, né? Porque para tirar a redundância aqui, eu vou ter que digitar B, I, O, U, porque aqui é biodados, né? Então, eu vou ter que digitar assim, B, I, O, U, e dar um tab, tá? Ele parou em biofmg. Se eu quisesse achar o biofmg2, eu teria que dar dois tabs, mas assim, tá bom. Então, cd barra home, barra biofmg, pode dar um inter aí, dá um ls, vocês vão ver que vocês vão estar no mesmo lugar que vocês estão, tá bom? Muito bem, muito bem. Isso daí. Então, é, deixa eu ver assim, é, o que a gente vai fazer agora? Tá todo mundo vendo essas pastas de vocês. Então, agora a gente vai entrar dentro de uma outra pasta que tem redundância, eu vou escolher aqui Letícia Rosa, tá? E, pra gente entrar na Letícia Rosa, a gente teria que fazer assim, cd, espaço, o que eu tenho que digitar aqui pra conseguir entrar em Letícia Rosa? L e o E, tá vendo? Tá? porque senão o TAB vai ficar na dúvida entre a Laura Coelho, a Letícia Rosa, Lucas, Lucas e Lucas, né? Muito bem. Então, assim, você dá cd Letícia Rosa e PWD, muito bem, mesma coisa, tá? Acho que eu pratiquei bastante com vocês aqui, LS e PWD, né? O PWD fala o caminho e o LS fala o que tem ali, tá? É, professor, diga lá. Por que que pra entrar na Letícia não precisou pôr barra antes e pra Romy precisou? Não, é porque eu tava dando o caminho absoluto, eu tava mandando ele ir pro barra Romy, né? Aqui eu tô vendo a Letícia Rosa, então, não precisa, não usa a barra, né? Eu tô entrando dentro da coisa que ele tá vendo mesmo, eu já tô no diretório que eu queria, né? É por causa disso. Mas é meio complexo às vezes, se você estiver na dúvida, não vai dar problema nenhum no Linux se você tentar com barra ou sem barra, entendeu? Tá? Às vezes se você tá na dúvida, ah, aqui é pra usar a barra, não é? Pode testar que usar a barra ou não usar a barra não vai estragar, só que não vai entrar com barra, né? Porque não tem ninguém aí com barra nada, né? Muito bem, vamos dar uma subidinha aí, sair da Letícia Rosa, como é que faz? É cd espaço ponto ponto. Tá? Muito bem, muito bem, muito bem. Cd espaço ponto. Dá um ls, por favor, ls é grátis. Eu lembro da época que tinha Boteco da Biologia, a gente ia lá de sexta-feira, tinha shows grátis, né? Tinha as bandas lá. Ls é grátis também, então, por favor, pode usar ls sempre que você faz alguma coisa. Rodei um programa, falei para ele escrever com uma saída, resultado 15. Terminou? Dá um ls para ver se o resultado 15 está lá, entenderam? E assim, não sei onde eu estou, dá um pwd, tá? Para saber em que pasta você está. Isso faz parte da bioinformática. Alguém aqui trabalha com, como se chama? Cardiomiócitos pulsáteis? Alguém gostaria de trabalhar com células pulsáteis no microscópio, assim, cardiomiócitos, assim, tchum, 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 tchum. Tem alguém aqui que trabalha com cardiomiócitos? Não? Se você quiser trabalhar um dia com essas lindas células pulsáteis, todo dia você vai ter que chegar cedo no laboratório, pegar uma ratazã desse tamanho, colocar a cabeça dela numa guilhotina, arrancar a cabeça dela, arrancar o coração, passar num homogenizador, colocar numa plaquinha de Petri, e depois do almoço você vai poder injetar os cardiomiócitos, medir a corrente elétrica deles. Então, assim, para trabalhar com cardiomiócito tem que gostar de matar ratazana. Eu, por exemplo, não gosto. Para trabalhar com bioinformática, você tem que saber os perfis das coisas, você tem que saber onde estava, meu Deus do céu, aquele arquivo, em barra home, barra biofmg, barra não sei o quê, é uma coisa que eu tenho que vender para vocês. Então, assim, como vocês têm aula de várias disciplinas, a gente tem a obrigação de mostrar mais ou menos como cada uma é para você seguir em carreira. Agora, bioinformática, você pode querer trabalhar com fisiologia, botânica, ecologia, evolução, bioquímica, genética, vertebrados ou qualquer coisa, um dia você vai precisar rodar uns programas assim, porque o mundo virou isso. Então, assim, você sempre tem que ou você rodar ou conversar com alguém que vai estar rodando para você, com você. E a ideia desse curso é fazer vocês conseguirem trabalhar nisso daí. Bom, agora, eu queria que vocês dessem um LS e todo mundo tem que estar vendo esse negócio aí. Se vocês não estão vendo, dá um PWD e aí vê se você tem que subir um diretório ou entrar no diretório, né? Dá um PWD aí, um LS para mim, por favor. E agora eu vou mostrar uma outra técnica de a gente entrar numa pasta aqui, por exemplo, chamada... com redundância aqui, temos a Maria Clara, por exemplo. Você vai fazer uma coisa que, assim, é muito importante quando você for mostrar o que você aprendeu para alguém do seu laboratório que já sabe fazer tudo isso, né? Então, tem um pouco de regra de etiqueta que eu vou mostrar aqui para vocês fazerem isso direito. É a técnica do pá-pá-pá, tá? Eu chamo de técnica do pá-pá-pá. Mouse. Vocês receberam que... Vocês sabem que o mouse não serve nada nesse terminal, né? Você navega com flechinhas, setinhas para cima e para baixo. Mas aqui nós vamos ao mouse para entrar no diretório Maria Clara, tá? Você vai fazer o seguinte. Numa hora que eu vou falar, pelo amor de Deus, não puxem o cursor do mouse para cá, senão vocês vão estragar a técnica que eu vou ensinar para vocês, tá? É assim. Vocês vão entrar num diretório, você tem muitos diretórios para entrar, você vai escrever assim, CD e já vai dar o espaço, tá? Tem que dar esse espaço já. CD é espaço, tá? Aí você vai pegar o botão da esquerda do seu mouse e quem tiver em notebook vai ter que se entender com o seu notebook, tá? E aí você vai dar dois cliques na Maria Clara, que assim, ó, ela fica iluminadinha. E aí você vai ter que se entender com o seu notebook, que às vezes é o botão do meio, às vezes é o botão da direita. Mas não traga o cursor para baixo, não. Você deu dois cliques na Maria Clara, já dá o botão da direita aqui, tá vendo? Ele vai escrever Maria Clara lá embaixo. E aí quando eu der enter, eu vou entrar no diretório Maria Clara. Essa técnica é muito boa quando você tem um monte de diretórios para entrar. Então tá, ó. CD espaço... Deixa eu tirar a Maria Clara aqui. CD espaço... pá, 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 pá. Entendeu? E já estou prontinho para dar enter. E aí quando eu der PWD, olha onde eu estou. Barra home, barra BFMG, barra Maria Clara. Entenderam? Então assim, essa é a famosa técnica para entrar também. Por que que eu acho que você fala? Eu acho que eu não entendi, não. Qual botão você aperta? O último? O último depende do seu computador aí. Tenta primeiro o botão da direita. Se não for, tenta o do meio. Tá, o da direita não deu. Tenta o do meio. Eu acho que não deu, não. A Maria Clara ficou azul... Ficou azul... Marcadinha assim? Azulzinho? Ficou. É... Então... O seu botão do meio deve ser uma rodinha difícil de segurar e apertar. Porque tem que dar. Tá. Então assim... A não ser que você já esteja dentro de Maria Clara, né? Tá vendo o seu cursor ali? Se você estiver dentro de Maria Clara, você vai dar um LS aqui, não vai ter nada, tá? Aí você não vai conseguir fazer papapá com aquilo que está escrito lá em cima. Bom, vamos sair de Maria Clara e entrar cada um no seu próprio... É certo, é certo. Eu, né? Era isso. Todo mundo saindo de Maria Clara e entrando no seu. Vamos tentar fazer rápido? A gente vai dar cd espaço ponto ponto e cd cada um no seu, tá? Cd espaço ponto ponto, tá? E aí cd cada um no seu. Eu vou no Eu Sou Jacu e fui. E eu vou dar um PWD, tá bom? Vamos tentar dar uma aceleradinha lá, né? Cd espaço ponto ponto sobe. Cd as primeiras letras do seu entram no seu. PWD mostra que você está, cada um no seu diretório. Muito bem. Beleza. Vamos aprender a copiar agora, que está chegando dez minutos para o meu final de aula. Geralmente eu consigo chegar no grepe, em ver sequências, né? Mas não custa nada eu fazer isso na próxima aula. Então eu vou, pelo menos, copiar alguma coisa para cá, né? Copiar. Todo mundo pronto aí? Dá um PWD todo mundo aí. Cada um dentro do seu diretório. Então não confundir a técnica de papapá com... Muito bem. Alguém conhece isso aí, não? Então, é o seguinte, senhoras e senhores. Todo mundo dentro do seu diretório, vamos aprender a copiar. CP, espaço. E aí a gente vai copiar uma coisa que está numa conta chamada treinamento, né? A conta treinamento, ela é uma conta de um outro usuário, aonde a gente coloca tudo que a gente vai usar aqui no curso, né? Então a gente vai copiar alguma coisa de barra home. Só um Hzinho funciona, tá? Vamos complicar aqui? Vamos tentar colocar só a letra T, por exemplo, e dar um tabulador? Ele não vai andar, tá bom? Se você dá um T, ele não vai. Se você dá um outro T, ele fala assim, peraí, você quer ir para treinamento, trinotei, titote, tetsuo ou táxi, né? Então vocês estão olhando lá para eu desambiguar essa informação, e eu tenho que digitar o famoso Tribunal Regional Eleitoral, né? TRE, tá bom? Porque se eu der TRE e tabular, aí ele vai, tá bom? Porque o outro é trinotei, né? Então TRE, tá? Dedinho do Binformata. Top, né? Barra home, barra treinamento. Eu acho que é Linux Aula. Eu acho que uma letra L resolve. Não, vamos colocar L, L de Linux Aula. E eu acho que agora tem uma coisa chamada Lyrics ali, assim. L, tabulou. Pronto, ó, funcionou, tá? Então como eu falei o negócio da Ratazana, na Binformática você tem que saber os paths, né? Então assim, eu lembrei, né? Mas se eu quisesse, eu ia dando dois tabs ali, e eu ia vendo o que tem dentro, né? Então eu vou copiar de barra home, barra treinamento, barra Linux Aula, um arquivo chamado Lyrics para o diretório onde eu estou. O diretório onde eu estou é um pontinho só. Presta atenção que eu vou digitar um ponto aqui. Tem espaço, espaço ponto, ó. Olha lá meu ponto. Ponto! Tá? Tem três coisas escritas aí, tá? Copie, Lyrics, aqui. Tá? Então assim, é... Outro discurso de primeira aula. Eu não sou a pessoa responsável por fazer com que lá aí na sua cabeça, entendeu? Você passe de copiar as letrinhas que eu digitei e dá enter, né? Tem um negócio chamado sintaxe. O que foi que o Miguel fez? O Miguel copiou a Lyrics no diretório presente. Tá? Então, eu vou ser muito repetitivo nessas sintaxes até vocês aprenderem. Inclusive, até chegar uma hora que eu vou estar aqui explicando a sintaxe e vocês vão estar pensando assim, Miguel, já fiz, já entendi para explicar o negócio que a gente já sabe. Eu não sei qual é essa hora, entendeu? Porque a turma fica diversa, né? Então, daqui a umas duas, três semanas, eu vou estar falando um negócio, vocês vão falar assim, Miguel, já entendi que é espaço ponto, entendeu? Então, assim, vai acontecer isso. Vocês podem ver que vai acontecer. Fala, Miguel, já fiz, cara. Já fiz, já entendi. Mas é que eu não sei quando que é isso. Então, eu vou ficar meio repetitivo nas próximas aulas. Então, senhoras e senhores, copy, home, treinamento, espaço ponto, não sei o quê, dá um L e S. Dá, dá um L e S. Dá um L e S aqui, né? Então, eu tenho um arquivo chamado Lyrics copiado. Todo mundo tem o Lyrics dentro da sua pasta, tá? Então, esse Lyrics apareceu aí para vocês. Todo mundo tem o Lyrics aí? Alguém não tem? Alguém não conseguiu? Dá um L e S aí. E dá um PWD também, para mostrar que você está na sua pasta. Oi? Deu certo, professor. Deu certo. Beleza, muito bom. Então, agora, a gente vai aprender como que a gente abre, numa espécie de Notepad, de bloco de notas, um arquivo lá no banheiro feminino do ICB, do lado do banheiro feminino, na máquina Bioinfo, em cima da Sagarã. Como que eu abro esse arquivo? Como que eu leio esse arquivo? Tem dois jeitinhos. O primeiro jeito é dar um more, né? Quando a gente fala dar um more, é para você escrever more, que é o programa more, e abrir o Lyrics, né? Por favor, somente a letra L e o dedinho do Binformata, tá? More Lyrics, tá? Vocês não perceberam, né? Mas quando a gente dá aula, né? Alguns de vocês vão gostar de dar aula, a gente sempre pensa no objetivo, né? A pessoa entrou na sala sabendo o quê? Ela vai sair da sala sabendo o quê, né? Então, assim, esses comandos aqui a gente vai usar para mexer com sequências na próxima aula, né? Então, eu preciso que vocês estejam treinados nesse dedinho, né? Então, more lyrics. Pode dar um enter aí para ver? Muito bem. Isso é uma lyrics, né? Uma letra de música em inglês, vocês estão vendo aí e a gente pode apreciá-la. O programa more, ele é meio antigão. Para descer ali, ó, você desce com a barra espaçadora e como no meio da barra espaçadora tem letra B, para subir, sobe com a letra B, né? É coisa bem de terminal, né? Descer com o espaçador, subir com a letra B, tá? Agora, o programa more, na hora que você der a barra espaçadora, ele vai sair do programa, tá vendo? Aqui, ó. Basicamente, ele saiu e ele já deu o cursor ali, tá? Se eu subir aqui no terminal, por exemplo, eu vejo um pouquinho do começo, né? Vocês conhecem essa poesia aqui, não? Essa musiquinha? Alguém sabe cantar? É antiga. Eu preciso fazer uma mais nova, né? Bobeei. Hoje era aula para ter uma música mais nova, né? Professor. I am missing... Fala. Eu não entendi o que é esse more. É um programa dentro do negócio? É como se você conseguisse ler com o notepad, né? A gente está lendo o arquivo, entendeu? Entendi. Obrigada. Agora, agora vamos fazer... Vocês lembram que a gente está no mesmo lugar onde a gente estava, né? Se você quiser dar um ls, você vai ver a lyrics ali. Agora, alguém modernizou o programa more e adivinha como que chamou? Chamou de less, né? Então, a gente vai dar um less, tá? No mesmo arquivo lyrics, ó. Lyrics. Less lyrics, tá? O programa lyrics, quando a gente quer se mover nele... O programa lyrics. O programa less, quando a gente quer se mover nele, em vez de usar espaçador e letra B, ele é mais moderno. Então, eu vou provavelmente dar mais less na disciplina do que dar mais more, tá? E ele desce com a setinha para baixo e sobe com a setinha para cima. Quer ver, ó? Ele desce com a setinha para baixo, chegou no fim, sobe com a setinha para cima. Tá bem? Muito bem? Muito bom. Então, na próxima aula, eu mostro para vocês como é que colocam o i naquele thinking, o el ali. Porque deu aqui o horário da minha aula. Se bem que eu posso fazer, pelo menos, esse finzinho lá, né? Para... Geralmente, quando eu estou numa aula com mais tempo assim, eu traduzo para português aí. Ninguém conhece essa canção? Não, professor. Eu vou cantar para vocês. Isso é um trilão em inglês. Thinking well, I like indeed of you. Thinking well, I want to say. And I love having no in you. Nothing is best. Não? Conhecem? É de Vector and Leo. Uma música... É mais antiga, né? Eu devia fazer um pouco melhor aí para traduzir. Então, tem um programa onde a gente consegue escrever trocar as coisas lá, né? Eu vou ensinar para vocês. Primeiro, eu preciso ensinar a letra mais comum para a gente quitar, né? Dar um quit para a gente sair de um programa, que é pegar o seu dedinho. Pode ser o do informata ou o indicador, o que você quiser, e apertar a letra Q, por favor. Apertem a atenção. Acordem aí. Apertem a letra Q. Apertem a letra Q. Tá? Muito bom. Vamos colocar aquele I ali para terminar a nossa aula? Um editor de texto, tá? Eu vou terminar a aula hoje com editor de texto. É para terminar com grepe, né? Mas, assim, eu me atrasei. Vamos terminar colocando um I naquele thinking. É o que está faltando um I, que eu reparei. A gente vai usar um editor de texto. Ele chama assim VI. Eu não consigo falar VI. Sempre a gente fala VI. Vamos ao VI. É frescura, né? Mas VI. Esse VI. Esse VI é um outro programa de GNU. e ele serve para abrir no editor de texto a Lyrics, né? Então, é só você colocar assim VI, espaço, L e usa o seu famoso dedinho do bimformata, né? VI Lyrics, tá bom? VI Lyrics, muito bem. Você abriu o arquivo dentro do VI. Agora, presta atenção. Dedinho indicador aqui, ó. Nós vamos apertar a letra I. E vai aparecer embaixo da tela. Ele vai mudar para o modo insertion, ou insert, ou inserir, tá? Presta atenção na minha tela primeiro, antes de fazer. Eu vou clicar a letra I, tá bom? Presta atenção na minha tela. Atenção. Um, dois, três. Apertei a I. Está vendo que apareceu um insert ali? Tá? O insert é que eu entrei no modo de inserir coisas, tá bom? Então, apertem o I aí para vocês. Então, eu escrevi VI e espaço Lyrics. Dei Enter. Apertei a letra I. E agora, com a flechinha, eu vou, depois da letra H, tá? Ah, mas vai ficar em cima do N? Não vai. Ele vai empurrar o N para a direita, tá? É sempre depois da letra que eu quero pôr. Aí, eu vou colocar a letrinha I ali, ó. Think Noel, tá? Então, deu certinho. Think Noel. Muito bem. Aí, eu inseri. E eu vou terminar a minha aula mostrando que todos os comandos do VI, eles precisam que você coloque um pré-comando, que é dois pontinhos lá embaixo. Então, vocês vão ter que apertar a tecla... Já colocaram o I, né? O Izinho aqui, ó. Tá? Aí, vocês vão apertar a letra... A tecla ESC. Aquela que você usa para fechar as fotos do Facebook. ESC. ESC, né? Ele saiu do inserção, né? Vocês viram lá? Saiu o insert lá. Com o ESC. Agora, eu vou colocar dois pontos, né? O dois pontos está no Shift, então, tem que segurar o Shift para pôr dois pontos, ó. Dois pontos aqui, ó. Olha lá embaixo da sua tela, ou da minha tela, vê como apareceu dois pontos ali. Quando eu coloco dois pontos, ele está esperando o comando. Ele fala, que comando que você quer aí? Dois pontos é assim. Agora, digite o seu comando. Eu vou digitar a letra X, tá? Que é para salvar. E, para ele não ficar perguntando, tem certeza que você quer que salve? Eu vou usar um truque na computação que se chama forced, né? Forçosamente. Eu vou colocar um ponto de exclamação. O X ponto de exclamação significa salve com força, entendeu? Assim, X com força aqui, ó. Tá? E eu vou dar um X com força aqui, ele vai salvar e não vai me perguntar nada, não. Não vai salvar, tá? O ruim é que se ele estiver salvando em algum lugar errado, danou. Mas X com força é bom. Salvou, tá? E agora, se eu der um Les Lyrics para terminar a minha aula, aquele I do Think Noel vai aparecer, ó. Les Lyrics, né? Think Noel. Tá vendo? Eu corrigi o problema do meu Think Noel. O de vocês, vocês teriam que ter corrigido, tá? Alguma dúvida? Perguntem. Alguma dúvida? Assistam a aula. A aula eu vou colocar naquele lugar que eu falei, na biodados, ensino remoto, lá em cima. Tá bom? Então, beleza. Fala. Eu não estou conseguindo sair do modo de inserção totalmente. Quando eu aperto... Aperta ESC. Isso. Só que aí o cursor, ele não se move lá embaixo quando eu aperto dois pontos, igual você falou. Tá. Eu vou fazer de novo, então, tá? Eu vou apertar a letra Q para sair, beleza? E vou dar VI no Lyrics, percebe que eu só digito L, tá? Eu vou entrar no VI, tá bom? Vai comigo aqui. Eu vou apertar a letra I, tá? Beleza. Estou com o insert. Agora eu vou apertar o ESC para sair do insert, tá? É. Apertei. Tá? Agora eu vou colocar os dois pontinhos ali, ó. Quando eu clico dois pontinhos, ele edita novamente. É. Não sei dizer exatamente. Eu clico ponto, ele vai lá e insere novamente a letra que eu estou por cima dela com o cursor. É. Entendi, né? Você tem que colocar os dois pontos direitinho. Será que você vai apertar Q? Na hora... Não. Não é Q, não. Na hora que você está no insert ali, ó. Tá? Na hora que você dá o insert... Está escrito o insert lá, né? Quando você aperta a letra I, aperta o insert, né? Porque senão você não está no VI, você está no LES. Se você apertou a letra I e está com o insert lá, você está no VI. O ESC fica do lado da F1, lá em cima, no teclado. Não é o TAB, não. É o ESC. Sim. O insert tem que sair. O insert sai. Agora, o seu problema é o dedo da mão esquerda e o dedo da mão direita. O seu... O dois pontos está no shift, né? Então, você tem que manter o shift preso para colocar o dois pontos. Certo. Aí, o dois pontos tem que aparecer. Ah, entendi. Ok. Era. Porque, às vezes, você dá... Eu achei que era dois pontos... Entendi. Ponto, ponto. Ponto, ponto. Entendeu? Por isso que eu falo. Eu não acompanhei na tela. É, beleza. Isso é exatamente. Quando eu falo ponto, ponto, é o ponto, ponto. Quando é dois pontos, é dois pontos, tá? Tá bom. Beleza. Então, aqui, você pode dar... Aproveitando o gancho... Desculpa. Por favor, termine. Obrigado. Não, fala aí. Eu ia só ensinar... Eu só ia ensinar que se você der um quit com força, ele quita, entendeu? Ele não salva os erros que você, por aventura, tenha digitado. Esse é um outro ensinamento bacana. Um quesinho com ponto exclamação, ele quita com força. Nem reclama, ele quita. É porque eu também estou preso numa situação parecida, num comando, porque quando eu dei o Last Lyrics, quando eu dei o Last Lyrics, apareceu na linha última a palavra AND, né? Enfim. E aí, tipo assim, tudo que eu tento digitar... Calma, calma, calma. Eu estou no VI agora, que é para eu editar, né? Eu nem consegui chegar aí no VI, porque quando você deu aquele comando Last Lyrics... Beleza. Faltou a parte da hora que eu apertei a letra Q para sair do LES, né? Ah, maravilha. A parte da letra Q, Quit LES, a maioria dos programas, quando ele não sai sozinho... Porque, repara, o More, ele saiu, né? Agora o LES, ele não sai. Você tem que depender de apertar a letra Q. Ah, não resolveu aqui. Então foi isso, eu não ouvi. Desculpa. É isso daí. Bom, qualquer coisa está gravada ali, e para sair do VI sem salvar esse Q com força aí, acho que a gente já fez o suficiente por hoje. E aí, na próxima aula, a gente vai fazer LES, Q, essas coisas, consequências de verdade. Seria o meu finalzinho de aula, mas dá uns cinco minutinhos, eu faço isso na próxima aula, porque aí eu já encavalo outras coisas, tá? Então, o que eu quero de vocês na próxima aula? Que os puts de vocês estejam ajeitados, que vocês consigam entrar na Biodados, e da Biodados ir para a Bioinfo. Então, assiste um pouquinho a aula, dá uma treinadinha, né? É só isso aí. Entrei na Biodados, fui para a Bioinfo, dei um LS, dei um PWD, entrei na minha pasta, tá? Então, façam essas brincadeirinhas. Mas, assim, na próxima aula vai ter que estar tudo isso sabido? Não. Na próxima aula eu vou recordar tudo isso, só que com menos detalhe, para poder ir avançando, né? Então, assim, na próxima aula eu já vou começar a fazer bioinformática pelo ponto inicial, que é o processamento de sequências, né? A sequência saiu do sequenciador, como que eu processo elas, né? Só que, na verdade, eu vou enganar vocês. Eu vou dar aula de processamento de sequências, mas eu vou continuar ensinando a base do Linux, né? Como que eu mudo de diretório, como que eu copio, como que eu dou um les num arquivão enorme de sequências, né? Essas coisas assim. Então, basicamente, eu ainda vou continuar com prática bem devagarzinho de Linux por umas próximas aulas, tá? No fundo, no fundo, no fundo, no final da disciplina, eu costumo chamar outros professores, para que eles não sejam tão lentos para guiar vocês, para que eles sejam mais rápidos, para vocês testarem que vocês conseguem ir mais rápido e com uma outra voz, com outro jeito de falar, com outro jeito de dar aula, tá? Então, assim, eu vou celebrar a formatura de vocês quando lá no final da disciplina vocês vão ter umas aulas de estrutural, talvez a gente tenha uma aula de detectar a variante de coronavírus, né? Com o Gabriel, a gente vai ter uma aula de transcriptômica com outro professor. Então, no finalzinho, eu vou estar junto, mas eu vou estar celebrando esse avanço de vocês, porque vocês vão estar seguindo tutoriais com outras pessoas, entendeu? Então, basicamente, essa é a minha grande preocupação, porque eu vou conseguir ensinar todos os programas de bioinformática para vocês? Não! Então, se vocês forem entrar numa aula lá com bisturi, vocês vão cortar um sapo, mas vocês não vão fazer uma cirurgia cerebral, entendeu? Mas, pelo menos, vocês vão saber como é que é fazer cirurgia, né? No caso do médico, né? No caso do biólogo, é extrair os órgãos internos, né? Minha primeira aula de biologia foi aula de vertebrados. A gente já tinha comprado material cirúrgico. A professora, vocês querem se fazer biologia? Tem uns galinhos lá, ali do lado. Vocês vão pegar os galinhos, vão matar e vão mostrar para mim o fígado, o intestino, o pâncreas, o pulmão deles lá, sei lá. A gente não sabia, sou paulistano, né, meu? A gente não sabia nem depenar o bicho para poder cortar. Aí, a gente aprendeu que tinha água quente no laboratório, tiramos as penas, cortamos, assim. Foi a nossa primeira aula prática, né? Para a gente ver como é que as coisas funcionavam. Então, assim, a minha ideia aqui é mostrar para vocês como que é que segue carreira em bioinformática ou como que é para rodar programas de bioinformática mesmo que eu for fazer metagenômica da Lagoa da Pampulha ou então como que eu interajo com alguém do meu laboratório que já faz bioinformática ou como que eu vou pedir assessoria para alguém já sabendo mais ou menos, entendeu? Então, assim, muitos dos ensinamentos que eu podia estar dando em aula, assim, com slide e tal, não vai ter muito tempo, não. Vou mostrar essas coisas no meio dos tutoriais porque esse negócio de hand-on, né, de mexer é muito importante. Então, por favor, treinem esse pouquinho até a próxima aula e vamos parando essa nossa gravação aqui, ó. Parar a gravação.